Boa noite, presidente. Então, acho que os meus dois colegas do PDT já colocaram muito bem a situação, o que é, o que representa esse projeto. Então, o Previne Brasil é um projeto que ele vem gratificar os funcionários. Eu diria assim, que é uma gratificação, uma valorização dos funcionários. Então, por que que não, se a gente conversou com vários prefeitos de outras cidades, não foi só Cruz Alta, Paulo, de outras cidades que foi pago o recurso de 2021? Então, veio o recurso, o recurso está na conta. Por que não pagar para os funcionários? Por que não repassar para esses funcionários? Porque eu acho assim, quem mais que merece que os profissionais da saúde, que ficaram durante toda a pandemia, enquanto as pessoas estavam, muitas vezes, guardadas em suas casas, o pessoal estava trabalhando, o pessoal ficou de frente, ficou na linha de frente da pandemia. Chegava em casa, muitas vezes, eu ouvia o pessoal falar que chegava em casa e tirava roupa na garagem para não ter contato com seus filhos, com medo de passar o Covid para as crianças, para os filhos, para os familiares, para os avós. Gente, isso é merecido. Então, assim, eu acho muito injusto que esse dinheiro está na conta. E o secretário colocou na reunião que não pode, porque o parecer jurídico não permite. Só que eu acho engraçado que o parecer jurídico aqui em Juiz nunca permite nada. Nunca é permitido nada aqui em Juiz. Como é que os outros municípios fizeram? Então, assim, é injusto, sim, os funcionários. Eu acho que deveria ser repassado esse valor para todos os funcionários, porque, como eu falei, seria uma gratificação pelo período de pandemia que os funcionários trabalharam na frente, na linha de frente da pandemia, enfrentando todo o medo que tinham. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, essa questão do percentual que vai ser repassado. É injusto também, sim, não é só a unidade da CIS Brasil, Paulo Braga. É outras unidades que também não vão atingir a meta. Por quê? Não porque não queiram. Porque tem postos que têm uma estrutura boa, profissionais trabalhando, tem todos os agentes de saúde, 100% de cobertores de agentes de saúde, e as pessoas não vêm ao posto, porque tem um nível socioeconômico melhor, tem planos de saúde, consulta um particular. A gente vive isso, sim. O posto CIS Brasil, a gente vivencia isso diariamente. A gente liga para as pessoas para vir fazer o preventivo, e as pessoas dizem, não, mas eu já fiz particular, eu já fiz por convênio, pelo IP, pela Unimed, sei lá. Então, assim, não é a falta de trabalho. Não é aquilo que você está falando ali, Ricardo, você ofende quando você fala que uns funcionários se matam trabalhando e outros ficam de braço cruzado. Isso é injusto. Injusto o que você está falando. Que eu trabalho num posto onde... Não. Eu trabalho num posto que os meus agentes de saúde e o meu profissional trabalham muito, muito. E foi o posto que ficou em último lugar na meta. Então, assim, eu vou defender eles, não eu, a mim, mas defender os meus profissionais que trabalham comigo. Trabalham muito e mereciam, sim, estar lá em cima para o trabalho que eles têm. Então, assim, tem muita pouca coisa que foi mal avaliada. E eu acho que, como o Josias falou, deveria se ter buscado o projeto original do governo. Acho que seria muito mais justo. Então, assim, nós vamos votar, sim, hoje, favorável, porque a gente quer que seja o mais rápido possível repassados os recursos e não esperar mais um ano. Porque se deixar, quem sabe o prefeito esperar mais um ano para repassar os valores? Então, nós queremos, sim, que seja repassado o quanto antes. Mas é injusto deixar esse dinheiro lá de um ano e não passar para os funcionários. Muito obrigada.